A Graça é como o que encontro O lugar onde os faros se espalham no chão Onde todo o que chega cansado Tranquilo, descansa o seu coração A Graça se explica em um mar cruz Ai posso entender que o céu vibra a luz A morte é a minha sentença Mas agora sou livre Jesus Graça se explica em um marido Permiso o amor por mim A minha imensa separação Eu sou a raça caída Que Deus nos perdeu Eu sou a raça caída E sem hesitar Descendemos a mão Mostrou-nos a estrada de volta A casa do Pai Onde iremos morar A sua esperança Que morre A esperança Que morre A certeza Que Cristo Que quer viver Que morre A esperança 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 Nessa Que morre A esperança Que morre Que morre A esperança Que morre Pernando A esperança Segura Em mí A esperança Que morre É Amém. Amém.